Vou pegar só uma, vou fazer aqui Pronto, vamos por lá perto Fala galera, aqui é o Flash Games Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Survivor E hoje de maneira eu passei um vídeo de Minecraft Survivor Mas não pode ser um vídeo de Minecraft Survivor Porque, olha, vocês não acham isso diferente? Obsidian, picareta de diamante e uma espada de diamante Sabe por quê? Eu tava fazendo um vídeo e deu problema galera Me desculpe, mas esse era um dos episódios Eu gravei um pedacinho de Minecraft Survivor pra vocês Galera, eu tapei aqui em cima pra gente poder Pra chuva parar de tacar nós Deixa eu ver se a gente vai tacar nós Não, até que parou a chuva antes E galera, vamos já fazer nossos equipamentos aqui Eu esqueci de pôr a craft em algum lugar Tô sem madeira Não fui pegar Calma Tem que pegar só uma Boa Vamos fazer aqui Pronto Vamos por lá perto Vamos colocar aqui Vamos fazer nossas coisas Vamos pegar na madeira Deixa eu ver se tem palito já Não tem Tá, vamos fazer aqui É Uma Vamos potejar uma espada Vai sobrar mais três Diamantes Que da hora Agora sim Agora sim A gente põe aqui No nosso lugarzinho Vamos pôr uma espada E a picareta aqui Vamos pôr Beleza Vamos pôr aqui Espada De pedra Embaixo Vamos pôr a espada aqui Galera, conseguimos pegar De diamantes Vamos fazer umas coisas E esse vídeo tá ficando por aqui Deixa eu pegar meu óculosinho de volta ali Pra ostentar Pra gente poder dizer Que a gente é foda no bagulho Vamos colocar a armadura de volta Vamos colocar aqui o óculosinho E esse vídeo Aí tá E esse vídeo tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like mano Cara Cara É muito importante o seu like Se inscrever 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 E aí Obrigado Pelo É Desculpa galera Mas Até a próxima Tchau Tchau Tchau